Fala gurizada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar a carabina M16 5.5 da Rossi Eu comprei um kit que acompanha a capa, bandoleira, o óculos de proteção, que eu acho que não é muito útil, né? Porque é uma carabina muito potente, os alvos, silicone e o chumbinho diabolo 5.5 Inclusive ele é muito bom. Tá, vamos lá. Aqui nós temos a carabina, ela vem nessa capa aqui de nylon. Vou retirar ela aqui pra vocês poderem ver melhor, né? Eu vou mostrar detalhe por detalhe. Então se bora lá, aqui nós temos a carabina 5.5 uma M16 M16 Tarrossi com um ótimo custo-benefício. Tá, vamos mostrar os detalhes. Ela vem com essa bandoleira. Eu recomendo vocês comparem outra bandoleira porque é o seguinte, eu achei ela muito pequena. aqui nós vemos que a ponta é de borracha, ela é toda de metal e polímeno, um plástico muito resistente, né? Aqui nós temos a mira, temos a alça de mira, aqui nós temos a boca do cano, aqui nós temos uma trava de segurança, que é onde estou com o dedo. Vou mostrar o outro lado dela. Cara, é uma carabina demais, cara, com um ótimo potencial. pra de municiar ela, faça baixar o cano, para até o final e depois fecha. Vou prender aqui de novo que soltou aqui. Tá, vamos lá. Só vocês terem uma noção. O cartilho, ele é de ferro e olha o barulhinho do bebê. Espera aí que travou aqui. Ó, não sei que é trava, ó. Olha o barulhinho da criança. Então, gurizada, vocês gostaram do vídeo? Deixe seu like, mande um salve aí, qualquer dúvida aí, que eu tô à disposição. E se vocês querem um vídeo atirando com essa criancinha aqui, uma M16 5.5 da Rossi, deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, gurizada. Feito! Para de chorar aqui. Tá chorando.